Agora, gente, um caso revoltante que aconteceu em Angelândia. Um homem foi preso depois de ser denunciado por atirar em gansos e galinhas usando uma espingarda de pressão. O repórter Sávio Scarabelli tem as informações pra gente desse caso. Boa noite, Sávio. Boa noite, Roberto. Boa noite pra você que nos assiste aqui no MG Record. A polícia militar informou que foi acionada por uma mulher de 49 anos de idade, que é vizinha desse homem, depois que gansos e galinhas que pertencem a ela teriam invadido o terreno desse vizinho. A polícia disse que a mulher contou que, ao ver os animais dentro do terreno, esse homem se armou com uma espingarda de pressão e começou a efetuar vários disparos contra os animais que ficaram feridos. A mulher teria tentado conversar com o vizinho na tentativa de convencê-lo a cessar os disparos, mas o pedido não foi atendido. Os militares foram até o local e, durante buscas, conseguiram localizar essa espingarda de pressão que foi apreendida. O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia da Polícia Civil na cidade de Capelinha, juntamente com a arma. Eu volto com você, Roberto.